E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Steck, e hoje eu vou trazer mais um gameplay para vocês aqui do game com zumbis. O nome certinho dele vai estar na descrição e o nome do vídeo mesmo também, vamos lá. Pronto, é só tocar aqui. Tocamos, ele vai te dar a cidade, vamos clicar aqui. E vamos aceitar aqui um lugarzinho para a gente começar a matar os filhos da mãe. Aqui o Residential Area, crit, como é que eu clico mano? Esqueci como eu clico, crit. Bit, bit. Pronto, ele já me deu um negocinho aqui ó. Pronto. Agradecer aí a galera que tá me indicando games, me indicaram esse game aqui. Eu vou morrer loucamente, tá galera? Não se espantem, caraca mano. Sai zumbi fila da mãe, safado. Eu vou morrer loucamente, eu tô ligado que eu vou morrer loucamente aqui. Mas é um game bacana, bacana dá pra ver que ele é. Caraca zumbi de todo cantelado cara, eu sou um cara só mano. Nossa, zumbi pra caramba. Opa, eita lili, eita lili, eita, nossa cara. Eita, nóis. Que isso aí mano, porra, brutalidade. Seja mais amigável com os amiguinhos cara. Nossa. Amigo, amigo. Tô lhe matando, mas é amigo. Aliás, tem que ficar durante 50 segundos vivo. Cara, eu fiquei vivo e agora vem vindo zumbis mais foda, mano. Caraca mano, morri, game over. Não, cara, isso não é justo. Retreat. Boa mano, ele carrega a primeira arma ó, dizendo que você vai morrer por ali mesmo. Caraca, dá um bug no game, ó, um bug ó. Fica lá não, aqui dá pra ver esses inimigos. Fica aqui, fica aqui na frente pra meter bala, meter bala, né isso. Filhos da mãe cara, safado. Isso não, ó, tem que ser poucos amiguinhos cara, eu já falei. Caraca velho, bate no meio do danado. E tipo, quando vem vindo lá, vem de cá também cara. Seja legal comigo cara, não quer me matar não. Eu sou fazendo isso que o jogo tá mandando. Seja legal com o nome do bruxo cara. Vou ficar bem aqui assim, ó, que eu tô com medo. Tá vendo o bicho todo botelado. Esse bicho aqui é do Capiroto cara. Capiroto. Nossa, moleque, vai lá mano. Capiroto cara. Parece que o bicho do Minecraft velho, eu odeio Minecraft. Se você gosta do Minecraft, dê like nesse vídeo. Cara, maneiro esse game cara. Time up. Up, levantar, time tempo. Então é isso aí galera, essa foi bem muito louca, muito cabulosa. Se gostou, deixa o like favorito do vídeo, inscreva-se no canal. Essa galera falou, eu sou David Tech Newton sobre tecnologia e informação. Quem tem WhatsApp no seu aparelho conhecimento, é tudo. Beleza, esqueça de compartilhar com amigos, larga aquele like maroto no meu vídeo. Se a galera falou, um grande abraço. Tchau. Tchau.